Olá, meus amores, mais um vídeo ao nosso canal, Idária Moreno. Bem-vindo você que está chegando, bem-vinda, bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, inscreva no canal, toque o sininho, escolha a opção que você quer ser notificado. Que é assim que eu postar vídeo novo no nosso canal e o YouTube notifica você, tá bom? O assunto hoje do nosso canal é cacto... cacto... castelo de fada. Ele é mini ou grande? Há quatro meses atrás eu gravei um vídeo com vocês, cacto estrela fada mais poda, né? Prantando e mais poda. Faz quatro meses. Aí depois, um mês, eu gravei um outro vídeo mostrando pra vocês o desenvolver do cacto, né? Faz um mês. E hoje nós vamos estar tirando essa dúvida, né? Porque ele me surpreendeu... ele me surpreendeu, né? Tremendamente. Eu fiquei surpreendida, amores, tremendamente com o nosso cacto, né? Fiquei surpreendida com ele sobre o tamanho, né? Você lembra que eu mostrei pra vocês ele, né? Que tinha pesado aqui, ó. Que ele vai formando essas torres em forma, né? Em forma de castelo, ó. E vai formando. Aí tinha um desse aqui, ó. Um caule desse aqui, bem grande. E chegou a tombar. E eu poder prantei esses três vasos, né? E aí, ó. Depois daquele dia pra cá, já nasceu esse grande nome. E me surpreendeu, amores. Olha o tamanho. Depois daquele dia pra cá, olha o tamanho que ficou o nosso cacto. Né? O nosso cacto ficou assim, ó. Ficou esse tamanho. Olha esse aqui. Deu saindo aqui esses pequenininhos, né? E olha esse aqui. Chegou a tombar, ó. De tão pesado, de tão grande. Chegou a tombar. Ficou assim. E esse também. Ficou grande. Então, o que eu descobri, amores, que esse cacto, esse cacto, ele cresce. Né? Ele plantado em solo, em vaso grande, ele chega a medir um metro e oitenta. De altura. Então, ele é um cacto grande. Ele não é mini, não é pequeno. Limita ele no vaso pequeno, mas ele desenvolve. Mas ele, a característica dele, ele é grande. Ele é imenso, ó. Grandão. Né? Bem grande. Olha. Viu? Ficou assim, ó. Se formou isso. Então, ele é grande, né? Porque tem pranto que sopreende a gente. Ele, a gente planta, ele pode ter sido cruzamento com outro, e daí ele desenvolve a característica, né? Como ele foi, como ele foi, né? Cruzado com outro cacto maior, o oitieno. Acostuma acontecer isso, né? E esse aqui, realmente, ele me surpreendeu. Falei, meu Deus, como que ficou assim, imenso desse jeito, né? Mas se eu estudando, descobri que ele é um cacto grande. Ele não é cacto pequeno, não é mini. Ele é grande. Ele dá um metro e oitenta. Prantado em vaso grande ou em solo, né? Em jardina. Ele é um grande, bem grande, né? E aí, aqui, ó, esse aqui, eu vou ter que podar ele em um, dois, três, quatro, cinco pedaços, cada um, para fazer mais muda, né? E aí, eu resolvi tirar esse aqui, ó, destacar esse aqui, que já está assim, e plantar juntamente com vocês aqui, ó. Já destacando assim, ó. Ó, é fácil, né? E já, assim, né? Que eu amo plantar juntamente com vocês, tá, amores? Aí, uma dica para vocês, que o nosso cacto, ó, esse aqui, eu deixei ele bem seco o solo, porque muitos, amores, perguntam para mim quantas vezes por semana, quantas vezes eu devo molhar, né? Então, você deixa assim, ó. A única maneira, amores, que eu descobri para que eu não erre nas minhas regas, né? Nas minhas plantas, todas as plantas em geral é assim, dedo no substrato. Então, eu sei se está úmido, meio úmido ou seco. Aqui, dá até para notar que ele está super seco, ó. Então, quando ele está assim, aí você molha ele, molha bastante, até escorrer, né? Até escorrer aqui no fundo do vaso. E depois, você deixa acontecer isso novamente. Esse é o segredo para o seu cacto. prosperar e desenvolver bem, para você ter sucesso no prantio dos seus cactos. Amém? Fico com Deus, meus queridos, minha querida, meu querido, meu amor e... Beijo no coração de cada um. Desejo tudo de mais lindo para a sua vida, hoje e sempre. Torcendo por você. Sucesso, sempre. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.